E hoje eu trago pra vocês uma receita bem fácil, bem deliciosa de caldo de camarão. E pra fazer, a gente vai precisar aqui, ó, colocar um pouquinho de óleo, aí eu coloquei aqui alho, cebola, pimentão, tomate e batata. Tô colocando tudo em pedaços grandes mesmo, porque a gente vai cozinhar e depois bater tudo no liquidificador. Então, vou deixar aqui até refogar todos esses ingredientes. Depois de refogado, vamos colocar aqui as cabeças e as cascas do camarão aqui. Fica muito gostoso. O legal dessa receita, gente, é que ela é bem econômica. E nesses dias frios, assim, aquelas noites gostosas, compensa bastante a gente fazer, porque esquenta muito. Eu sou apaixonada por camarão, gosto demais, então eu sou suspeita a falar. Aí eu coloquei aqui um pouco de água, tá? Só um pouco, não precisa colocar muito não. Observem que ainda tem... que a água não tá completamente cheia na panela. E aí depois eu coloco aqui um vidrinho de leite de coco, 100ml, tá? Coloca e mexe tudo aqui pra se misturar esses ingredientes. Como eu falei pra vocês, é uma receita bem econômica, porque a gente tá aproveitando aqui a cabeça e as cascas do camarão. São até mesmo peças aí, vamos dizer assim, a parte do camarão que é jogado no lixo, né? E é muito saboroso. É mais gostoso do que o próprio camarão. Aqui eu vou temperar do jeito que eu gosto, né? Eu coloquei aqui chimichurri, salsa desidratada, um pouquinho de colorau. Se você quiser colocar outros ingredientes, coloque também. E aí depois eu mexo e tampo novamente pra que esses ingredientes deixem o nosso caldo muito mais gostoso. Já tá muito cheiroso isso aqui. E aí você tampa e depois quando você vê que a batata tá bem macia, bem cozida, é o ponto certinho. Leva tudo pro liquidificador e depois você vai passar isso aqui na peneira pra que esse caldo fique pronto, tá? Olha só, vai passando e vai peneirando aí pra que fique somente realmente o caldo. O restante você pode jogar no lixo, viu? E eu tô aqui, eu tenho os camarões aqui em casa, é super opcional colocar camarão dentro desse caldo. Só esse caldo aqui fica muito delicioso, tá? Ó, já coei todos aqui. Vou colocar meia caixinha de creme de leite e vou mexer aqui pra deixar esse caldo ainda mais cremoso. Como eu estava falando com vocês, eu tenho aqui uns camarões, aí eu refoguei ele aqui na manteiga e vou colocar aqui dentro do caldo. Eu já coloquei cheiro verde aqui, ó, coentro, cebolinha e agora eu vou colocar os camarões aqui dentro. Mas como eu falei, é opcional porque o caldo em si é muito gostoso. É muito mais gostoso do como eu falei do que o próprio camarão, mas eu tô colocando pra enfeitar mesmo. E aqui ficou pronto, gente. Um caldo delicioso, simples de fazer, fácil. Deixa seu like, compartilhe e não se esqueça que a gente tá lá no Instagram. É só buscar por canal Vida de Casados. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.